Jogou a cabecinha na janela da direita, hein? Ah, primeiro ou na segunda casa? Na casa da esquerda, na janela da direita. Ali, ali, tá vindo mesmo. Tomou. Nossa senhora. Tomou. Defamigerada One, meu parceiro. Cê é louco? Vai cair uns prédios, delegacia. Os prédios. Tô prédio, tô prédio. Eu vou cair no primeiro prédio aqui, depois da rua. É, mas eu tenho a galera caindo já. Como pode, velho? Que porra é essa? Tu tá bem, tu tá bem, Pati. Tu é a nossa esperança. Tu é a primeira, tu é a primeira. Mas tem um cara logo no teu botico já. É, ele vai cair em cima da arma e eu vou cair com a bunda na piroca. Como é que é? Ele caiu em cima, ele caiu em cima. A galera droppou mal. Dá o vault, pelo amor de Deus. Nossa, chama o M24, ganhamos. Pati, tem alguém aqui? Sou eu, sou eu, sou eu. Tem mais alguém? Não, que eu saiba. Apareceu o nome do David em cima do cara. É sério, mano. Pati, vem aqui, vem aqui. Aceitei. Ah, o nome do David lá. Entra aí, entra na salinha, entra na salinha. Entra aí, entra, entra. Onde que você levanta? Vai lá, que eu vou fechar aqui. Tá, tô chegante, tô chegante, tô chegante. Bora, porra. Tem hílim, Pati? Não. Alguém tem? Não, né? Eu achei um kit aqui, sobe aqui. Eu achei um kit aqui, sim. Tô no prédio com vocês. Sobe aqui, Dreiser. Subiu. Ah, eu vou fechar aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Tá no meio aqui o kit. Meu Deus, que susto, cara. Não faz isso, não, mano. Não foi, mano. Só uma gatinha de calcinha sou eu. Fica aí no teu quartinho, fica. Tem uma 2X aqui pra vocês, se quiser. Eu quero, eu quero. Eu tô de M24. Rasta, eu tô ali. Rasta, eu tô subindo a escada. Beleza. A gente tá por lá, né, viado? Beleza. Tinha um capa 2 aqui, né, mano? Caralho, eu achei que eu tô de colete 2 e a camiseta é preta. Tem outro capa 2 aqui embaixo. Nice. Eu achei que eu tava de colete 2 e a camiseta é preta. Tava sem colete. Tô na busca do coletinho também. Mais um capa 2 aqui, ó. Você pegou? Não, peguei, não. Aqui, ó. Só lá que eu tô. Mas tá da horinha o jogo, mano. Tá da horinha. Tá rodando bem, tá rodando bem. Não dá pra reclamar, não. Antigamente, você tava num lugar que fumava negócio assim e ia pra 30 FPS o jogo. Porra, era mesmo, mano. Fala, não. Agora isso aí não dá pra reclamar, não. Mas também o jogo tá parecendo que o seu do Play 2, né? Se não rodasse bem essa porra. Ah, filho, mas podia rodar do jeito que foi. A gente já jogava no low já? Pô, era papelão? É mesmo, mano. Eu jogava no low mesmo. Achei uma 4X aqui, se alguém quiser a 2X. É que na RH eles tão chamando o low de ultra, né? Ah, não. Agora roda no ultra, ó. Mas se ela pujou... Outra, outra. E a SKS lá do 190, 200. Não tenho visão. Caralho, é muito loot, velho. Tá aqui na minha frente. Dois avançando em vocês. Não tenho visão. Ah, vou cair, 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 cair. O cara tá... Aí tem um. Tem mais um, tem mais um aí, o Pati. Dentro desse bagulho aí. Tem um na... Daí, 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 daí. Atrás do muninho. Ah, não é possível, velho. Tá muito miado, velho. Tá muito miado, velho. Tem muito tiro nele. Subiu, subiu o prédio. Subiu o prédio, subiu o prédio aí, o rastro. Tá à frente. Você consegue me levantar aqui? Tô indo, tô indo. Tem um aqui, mano. Senão eu vou morrer, velho. Achei que o rastro tava indo aí, porra. Caralho, eu vou morrer, mano. Tem um capa 2 novo aqui também, Pati. Tô pegado. Tem até um M4 aqui, se vocês quiserem. O rastro esperando chegar perto dele, que é arrombado. Aí, colete da de bunda aí, ó. Pegou, não? Colete de bunda? É, porra, panela. Colete de bunda é bom. Eu preciso de colete 2. Preciso de curinhas. Qualquer curinha, eu tô aceitando aí. Eu tenho, cola aí. Eu preciso de uma bandagem, né, real? Porque era um jésbio que eu já tenho. Decidi arma top M4, Sky e M7. Deixa eu ver, vou ver o loot do cara aqui também. Ah, tem aqui. O que tem aqui, rastro, tranqs? Fechou. Ó o cara aqui, que cara aqui no meu S. Ó, tem outro correndo atrás. Tomou uma no peito. Não tô à esquerda, tá lá por trás. Tomou uma no peito. Outro cardiopa vermelha. Tô vendo, tô vendo. Bota, bota a cara. Tô abrindo, tô abrindo, tô abrindo. Bota na cabeça. Já tomou 2. É aqui onde eu tô, mano? Na delegacia aqui, onde a gente tá. Tô por trás deles aqui, dando a volta. Eles entraram, hein? Tô vindo atrás de mim, mano. Peguei duas granadas lá dentro. É, tem alguém, tem alguém. Caralho, na carga. Tem dois, tem mais um. Tá. Não, tô dentro não. Peguei. É, eu fui dentro, vambora. Caiu direto, caiu direto. Boa porra. Opa, carro 98, humilde é minha. Eu vou dropar uma com a Teaser. Eu já tenho, eu já tenho. Essa é a win, hein? Não zicou. Zicou o que sabe, cê é louco. Tem uma coronha de car também. E tem uma DP-28. Uma coronha de car eu quero, hein? Eu tenho uma holográfica aqui, se vocês quiserem. Essa é de Red Dot. Pô, tô achando o apoio da car, não. Que merda. Holográfica não, essa daí. Tá aí, é exatamente onde eu coloquei. Tava perto de uma arma de disco, aquela arma que tem o disco em cima. Só dá um tab aí que ela vai aparecer. Quem é que é aqui, Madreze? Toma, toma. Tem um carro pra direita também, logo na direita aí. Tamo safe. Vou na perereca, Didrize. Pega essa perereca aí. Não, eu vou na tua perereca aqui, mano. Não, pega pra carregar os caras, só cabe três aqui. Pô, eu vou na outra perereca, eu vou na outra perereca. Vamos juntos nessa perereca aqui, tipo. Não, pô, tem que pegar outra perereca, pô. Vambora, tem duas perereca agora. Caralho, deve ajudar a perereca. Duas perereca e quatro caras, velho. Beleza. Beleza, beleza, beleza. Beleza, aí, caralho. Aí, puta que pariu, velho. Tamo aí, tá vivendo, né? Tá vivendo o jogo, porra. Eu tô correndo. Vocês já deram o backflip de perereca? Não faz isso não, cara. Confio mesmo no rei dos mecanos. Pra esses caras da mesma perereca, vocês são loucos, mano. Eles devem ter dividido aí. Ele vai fazer isso, dragão. Eu tô nem aí com ele mesmo. Ai. Ah, ô, 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 ô. Ah, ô, você tá maluco, dragão. Confia mais. De motó que eu garanto. De pererequinha, meu amigo. Roda a pererequinha que ela roda, né? Vai na horizontal, ela roda. Ó a treta aí no post, hein? É, com certeza. Vamos te chamar, então. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui pra ver se tem igual a gente aqui. Tem não, tem não. Vambora. A gente vai te passar por cima, mano. Vambora, vambora. Vambora, vambora. Aqui, ó, já tô de carro já. Parece que ali já vai tomar. Olha, os carros parecem carro do GTA San Andresa. Here we go again. Tá daorinha o jogo. Primeira vez que eu tô jogando. Tu gostou, dragão? Gostei, gostei. Obrigado. Mandou bem, Drizinho. Mandou bem. Ficou bom o jogo, cara. Parabéns aí. Caralho, que da hora. Quando você aperta F e abre o menu da arma dentro do carro. Ah, porra, até aquele explícito que ele apertou, ele apertou. Não acreditou. Vai ser um moleque voando, mano. É curioso, é curioso, é verdade. É foda. Curioso, é foda. Cara, quando é curioso, é... Porra, irmão. Ai, meu ator de pra ver os atestes. Aqui é foda. Porra, é, Asti. Que bom, né, velho. Porra, porra, não tinha curso, Asti. Mano, eu tava, porra, relaxadão aqui, velho. Ah, é porra, não tinha outro motivo pra eu gostar dessa porra. Ai, meu Deus. Só vi o boneco voando ali quando assistiu o Drizzi. É, tipo, ela é que a única pessoa que chega a cair nessa aí é ser o dragão. Não esperava isso do Rasta, não, viado. Mano, eu fui full na inocência. Depois do Alt F4, nunca mais escutou o caldo Drizzi, velho. Ai, casca, essa foi boa, mano. Pô, vai entrar na cidade aí e já vai dar bosta, hein. Olha como o Drizzi tá dirigindo essa porra, velho. Aí, aí, meu diabo. Tô vendo, na igreja, vou matar, relaxa. Vou matar. Meu Deus. Ai, eu não vi que era no meu escado, tinha que ter que continuar pra direita. Ele tá na escada da igreja. Ainda bem que a Adzone só trouxa morre nisso, né, velho? Tem mais tiros na direita, hein, mano. Eu vou lá nesse mongol. Pô, colete strong, colete 2, nice. Aí eu preciso, hein, mano. Meu flete tá cagado. Não sou eu rilando aqui, achando que era fechada a minha esquerda. Eu tô fulgado. Um K3zinho aqui. Qual foi, Dan? Um K3zinho aí, mano. Dragão é mão de vaca, porra. É mão de vaca, porra. Não, acabou não. Ela vem falar que me deu... Acabou, acabou o bonzinho, pessoal. Ela vem falar que me deu imitar, não me dá nem capacete, mano. Acabou o bonzinho, pessoal. Essa história de 200k aí, mano, ficou no hype passado. Não pode lembrar de nada. É, não. O T-RP é isso aí, mano. Não, o T-RP dentro do T-RP. É, não. Isso aí tá falando... Não tamo no T-RP não, parceiro. Isso aí tá falando... Então empresta dinheiro pra nós, porra. Ai, cadê minha... Ai, não tem a granada. Tá aí? Cadê? Cadê? Tô vendo... 110 tem, casa azul. Casa azul de um andar ou casa azul do outro? É, atrás dessa aí. Atrás dessa aí. Ele tava por trás da casa. Tem que jogar a granada, Patif? Foi eu, fui eu. Fui eu, eu ganhei a granada ali. Tô vendo, tô vendo. Atrás dessa casa aí, Patif. Não achei. Correu, 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 correu. Olha, 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 olha. Fugiu, fugiu, fugiu. 70. Tá capa 3, hein. Tá capa 3. Morto. Caiu fedendo. Alguém atirou na direita aqui do silenciador ainda. É, maluco. Tava full loot aqui, vai. Tem coisa pra vocês aqui, com certeza. Eu preciso de birico. Tem birico? Tem, tem. Tem tudo aqui. Tem silenciador de AR aí. Eu vou ficar só... Cadê o silenciador, mano? Já sumiu faz tempo, filho. Meu amigo. Tinha silenciador no loot desse maluco aí? Tinha. Então era ele, então era ele. Vamos voltar pra safe lá. Não sei se vocês são otários aí, mas tá rodando um red zone. Vamos passar pelo meio, vamos passar pelo meio. E eu passo. Sai de perto de minhada, sai de perto de minhada. Já passo quase. Deixa eu ver se tem coragem mesmo. Vambora, vambora, porra. Nunca morri pra essa porra, não é o jeito que eu vou morrer, não. Tiro pra esquerda. Tiro pra esquerda também. Eu vou pegar a cover aqui, não por medo. O Drift quase tomou de novo. Será que você tá perto de mim? Ah, sai de bunker. Já acertam vocês já, esse boculei? Não. Eu sou vítima, sai de perto de mim que eu sou a vítima. Não, pra mim. Ai. Esse bagulho aí só acerta a truxa, só. Então, eu sou a vítima, só sou eu mesmo. Opa, tô vendo dois caras no E. Tô vendo também. Nossa, o cara pulou meu tiro. Que filho de uma desgraçada. O meu tomou. O meu tomou, o da pedra tomou. Tomou outro cara, não é possível, mano. Tomou outro. Que isso? Cai, cai. Deitei um, deitei um. O que tá atrás da pedra, né? É, o da pedra caiu. Tinha um mais pra esquerda, lá pra cima do morro ainda, mano. Já tinha mais um naquela pedra pra rilar ele, não? Não sei, eu acho que ele foi o primeiro a chegar na pedra. Tô vendo? Na outra pedra, na outra pedra. O maluco da pedra tá ali, ó. É, outra pedra aquele ali, hein. Mano, eu não consigo identificar onde tá esse cara. Tomou, tomou uma. Caiu ou não? Não, tá de pé. Tá rilando, tá rilando. Ih, é o choque, vai pegar ele. Morreu, morreu, foi fedendo. Foi fedendo, beleza. Montamos dois, então. A minha kill contou também. Tira na direita, hein. Tem dois squads, tem dois squads aqui. Esses caras tão, os caras tão descontrolados, mano. Beleza, o cara andou na hora. Deitei um, deitei um. Nossa, que arrombado. O amigo dele tá ali. É, naquela casinha ali, ó. Na casinha, é, na chato, segundo andar. Na Harry Potter. É Harry Potter que a gente chama, só porra, né? É Harry Potter. Agora não parece mais muito Harry Potter, não, velho. Tem um andar de cima do Harry Potter. Tem um em cima, tem um em cima. São dois, então. Porque um levantou o coque e fez o coque. Olha a porta que eu tô mirando a janela. Tô mirando a janela de cima. Eu vou quebrar essa porta, né? Chovei granada, não! Eu tô na frente dela. Aqui, ó. Tá atrás da porta, ele tá atrás da porta. Tô vendo ele ali, ó. Na direita? É, na direita, na direita, na direita. Na direita, na direita. Morreu, morreu, morreu. Ai! Então, calma que esses caras tão trocando com aquele outro squad, velho. O pensador de AR, vira 6x. Caralho, mas aí você tá com hitbox. Ei, atiraram em nós, atiraram em nós, hein. Da onde, da onde, da onde? É, 215 parece, 215 parece. É a última squad, hein, rapaz. Tem a almofadinha e a CLR. Já tô de silenciador de tudo, já tô suado. Preciso de birico, mano. Alguém tem pra dropar? Eu tenho, tamo aqui. Cuidado, cuidado, os caras tão atindo em mim. Cuidado, tá na aberta aí, os caras tão atindo aí mesmo. Tomou. É, 240. 240 atrás de uma árvore. Tá safe, é safe. A gente tá safe. Tô atirando em mim lá. Ai, ai. Não enxergo, velho. Tem uma. 240. Ai, tô atravessando. 220. Ai, tomou mais uma, Caio. Tô vendo, tô vendo. Atrás da arvorezinha ali, ó. Botar a cara, vai tomar. Safe, fechou pros caras. Teve um 920 que ele que tomou e recuou. Calma aí, eu tô rilando. Ah, mentira, velho. Que eu errei esse tiro. Não. Eu acho que é nós e eles só, vivo. Tem quatro. É, nós e eles. Nós e eles, não. Se for um spread completo, nós e eles. Não, não é só nós e eles. Tão trocando o tiro lá. Tão trocando, tão trocando. Beleza, melhor. Melhor, melhor. Tomou uma. Vai tirar a cara agora pra rir lá. Tem que pegar esse cara da cabana, hein. Tomou outra. Que isso, mano. Ele caiu pro outro cara. Foi ele que caiu. Puta merda, ele caiu. Aqui na cabana agora. Aqui na cabana agora. Os caras, os últimos. Tipo, ó. Ó, dentro da cabana. Tem uma nele, mano. Como assim, velho? Dentro da primeira cabana da direita que eu vi alguém passando. Você para muito não, Beto. Cuidado. Tá, eu tô avançando aqui. Eu tinha visto ele naquela cabana ali, ó. Do meio, velho. Achei, vou matar. Pode matar, pode matar. Tem dois aí. Cuidado aí. Tá na casa cinza, Beto. Eles estão muito mal. Casa cinza. Muito mal. Tá atrás, ele tá atrás, não é? Uhum. Não sei se eu sou isso. Deitei, deitei. Não derrubei, não. Não, derrubaram o pônei. Tá ali, tá ali, Drezinho. Ele tá ameado. Derrubei, matei. Foi, foi, foi. Ah, ele tá nas minhas costas. Ai, tá ali, ó. Tá na casa atrás. Casa atrás, tá ali. Janelinha. Tá aqui nessa casa. Nessa casa que eu tô olhando. Correu. Acabou. Vamos. Olha aí, garoto. Ganhamos. A hora que eu achei o M24, eu falei. Eu achei o M24, ganhei. Caralho, velho. Matei sete, maluco. Tá tirando. E aí, ó.